Beleza, cambada? Seguinte, tô fazendo esse podcast aqui de uma forma improvisada, gravando no celular mesmo, não sei se a qualidade do áudio vai estar boa, mas trata-se de um assunto que eu achei que eu nunca ia tratar, galera, que é exatamente sobre POSSEX, porque depois que eu publiquei o artigo, que foi inclusive uma entrevista com Gavin Howard, criador da linguagem BC, que é utilizado dentro do terminal de comandos Toybox, que por sua vez é utilizado dentro do Android, aí começaram a surgir conversas do tipo, ah, que Linux não é POSSEX, ah, que FreeBSD é mais POSSEX do que Linux, ah, que o SystemD engole o sistema, sempre o SystemD tem que entrar nessas histórias, é incrível isso, tudo é culpa do SystemD, se sua vizinha cair, porque tava ouvindo a sua conversa, sendo que não devia, a culpa é do SystemD. E já ouvi conversa mais ou menos assim, né, que o Windows é mais POSSEX do que o Linux. Pessoa que se intitula profissional de Unix, que é especialista inclusive em Linux e FreeBSD, a pessoa se intitula assim, e teve a pachorra de dizer que o Windows é mais POSSEX do que o Linux. E já ouviu até o papo de que o Eleno S é um Unix só porque está sob licença BSD. Então, bom, depois de uma conversa, eu resolvi tratar exatamente sobre esse assunto. Bom, pra começar, a pronúncia na verdade é POSSEX, não POSIX, igual a galera fala. É igual a galera costuma falar que em inglês desenvolvedor é developer, né, em vez de falar developer. Então, a pronúncia correta é POSSEX, não POSIX, tá, POSIX, que é a abreviação de Portable Operating System. E o X fica pra questão do Unix, uma referência ao Unix. Bom, traduzindo em português, então, seria Interface Portável para Sistema Operacional Unix. O nome original mesmo, dado no Instituto de Engenharia Eletroeletrônica, é IEEE1003.alguma coisa. Tem até uma ISO específica pra POSSEX, mas de uma forma fácil de falar. Então, em vez de você falar IEEE1003.bláblábláblá, então, foi sugerido o nome POSSEX. E quem sugeriu esse nome foi exatamente Richard Stolman. Ah, e tá vendo? Stolman, sempre Stolman, Stolman é bom pra caramba, não sei o que, dane-se. Ah, tá bom. Kernel Híbrido, quem deu o nome foi o Linus Tolvaz e a galera que defende Gnu com unhas e dentes não fala nada, né. É legal isso. E foi só o nome que ele deu, ele não participou do desenvolvimento da API POSSEX. E o Unix, a linguagem C e POSSEX são historicamente interligados, porque... O primeiro Unix que o Ken Thompson desenvolveu no DEC PDP-7, que inclusive veio no Museu do Computador, foi desenvolvido na linguagem Assembly, só que, beleza, foi um sucesso, né, conseguiu desenvolver o sistema operacional. Só que o problema é que você não consegue portar aquele código em Assembly pra outra máquina. Então, surgiu outra máquina, você tem que reescrever o sistema operacional tudo de novo, do zero. Foi aí onde o Ken Thompson teve a ideia de desenvolver uma linguagem pra tornar o código do sistema operacional Unix portável. E ele fez inspirado na linguagem BCPL, tanto que a primeira versão mesmo da linguagem se chamava B, que foi a primeira letra do nome da linguagem. E depois, quando o Dennis Rich entrou na jogada, foi onde ela evoluiu e se tornou C, que é a segunda letra do nome da linguagem BCPL. E bom, então você já tinha um sistema operacional aí portável. E como o Unix se tornou um sucesso, aí outras empresas puderam comercializar as suas próprias versões de Unix, e foi aí que surgiu, inclusive, o termo distribuição, porque cada empresa tinha a sua versão que ela que distribuía o serviço, ela era responsável por distribuir a sua versão. Então, precisava criar-se um padrão para que os programas que eram desenvolvidos para os Unix pudessem ser utilizados em outras versões diferentes. Mas sobre essa questão de assembly, tem dois artigos aqui na descrição desse vídeo, que você vai poder entender melhor. Então, a linguagem C e Unix, eles... são, digamos assim, corretos, simples, que solucionam os problemas. Uma das comparações que o Lino Solvus fez na questão do Unix é exatamente o idioma inglês, né? Que, assim, é um idioma simples, se você for comparar com outros, como, por exemplo, o próprio alemão ou então português. Mas, mesmo que a linguagem é muito menor e mais simples, você consegue fazer tudo. Então, é um sistema e uma linguagem que solucionaram os problemas para a época, e até hoje continua solucionando, mais de 50 anos depois. Então, bora lá. O que é POSIX? Bom, como descrito na própria entrevista, que eu acho uma das melhores referências para a gente poder explicar, a entrevista com o Gavin Howard, ele diz o seguinte, que POSIX é um conjunto de padrões para sistemas operacionais que a maioria segue, inclusive o Linux e o Mac OS. Então, o POSIX, ele é um conjunto de regras para os system calls do Unix, ou seja, as chamadas do sistema do Unix. Tanto que vocês podem reparar nessa imagem que está sendo exibida aqui agora, que foi de um evento, acredito que foi do Fosden que eu vi, eu peguei esse print aqui para poder apresentar a minha palestra. Porque, geralmente, quando se fala de POSIX, é system calls, né? Então, o que dão referência geralmente são essas system calls aqui, open, read, write, close e exit. Mas, na verdade, são centenas de system calls do Unix, galera. Isso aqui pegam só como exemplos, mas tem muito mais do que isso aqui, tá? Bem lógico, tem umas 300, não sei. Mas isso ficou só como referência. Mas, vale notar outra coisa, que assim, Bom, nós estamos tratando aqui, nessa imagem de samba, e estamos falando de POSIX, até que eles querem modernizar a POSIX. Na entrevista mesmo, eu acho interessante que o Gavin diz o seguinte, que BC é um programa que é padronizado por POSIX, e que POSIX não é somente para o sistema operacional. Alguns padrões são exatamente para as ferramentas que agregam o sistema operacional. Ele dá referência como, por exemplo, o comando LS, o MKG, o LN, e inclusive BC. Você pode ver melhor isso baixando o código fonte do Toybox. Você listando o diretório TOYS, você vê lá um diretório para POSIX, outro diretório para o Linux Standard Base, ou simplesmente LSB, que eu vou tratar um pouco mais para frente. Você tem diretório aqui para Android, que são comandos específicos do Android. Tem outro chamado Outros, né, que não são nem POSIX, nem Linux Standard Base, mas são programas essenciais. Tem diretório aqui para redes e tal. É uma boa fonte para você estudar o que é POSIX, o que é Linux Standard Base e tal. Bom, o make, por exemplo, o comando make, ele é POSIX, porque ele interpreta os scripts POSIX. A linguagem ALK, ela é POSIX, ela é padronizada pelo POSIX. O terminal de comandos bash, ele segue as conformidades POSIX, inclusive para a questão de interpretar scripts. Falando de interpretar scripts, tem um artigo do Rich Felker, que é o criador da biblioteca Muscle, que inclusive é POSIX pra caramba, que se chama POSIX Shell Tricks. Que é interessante, porque quando se fala de shell scripts, geralmente a galera de Linux pensa só em bash, né? Eles não têm outra referência de shell scripts, é só bash. Mas shell scripts vai muito mais do que isso, vai além de bash, tá galera? Não fiquem presos somente a bash, é um erro isso. E dá pra ver, inclusive, nos binários, se você digitar o comando file, ele mostra pra você que é um binário ELF, e a gente vê escrito lá o LSB, que é o Linux Standard Base. Você pode ver isso também através do comando strings, que você pode filtrar e encontrar informações sobre isso, o comando read, abordei ele em um artigo no meu blog, quando o Toybox passou a ter o read ELF. Então, de uma forma clara, o POSIX serve para criar padrões, para padronizar. Isso porque é o seguinte, os desenvolvedores seguem esses padrões, que quando eles forem escrever os programas deles, acabam desenvolvendo para todas as distribuições em Onix. Nem que haja algum trabalho para portar aquilo para uma outra versão, o trabalho seja mínimo, o impacto seja menor. Uma das referências é exatamente na entrevista, que o Gavin diz o seguinte, que o padrão BC define o que o BC tem que fazer e como ele tem que se comportar. Então, se você escrever o seu script para seguir exatamente esse padrão, você pode rodar o script BC em qualquer BC, seja ele do GNU, seja ele do Gavin, seja ele do FreeBSD e tal, você vai conseguir executar porque eles seguem essas normas, ou na verdade eles deveriam seguir. Vocês vão entender daqui para frente. E vale até mencionar que eu tenho um artigo chamado O que define o Unix? Que eles mostram isso, isso aqui eu tirei do site opensource.com, pegando exatamente isso aqui, por conta dos padrões de conformidade POSIX, programas escritos nos Unix podiam ser compilados para sistemas operacionais em Linux com uma quantidade habitualmente limitada de esforço de port. E Shell Scripts podiam ser utilizados diretamente no Linux na maioria dos casos, enquanto algumas ferramentas tinham levemente opções diferentes, em flags, em ninho de comando, entre Unix e Linux. E a maioria operava em ambos. Então, aí é que está. Quando você está utilizando Linux, você está utilizando um Unix. Vamos voltar lá na história para a gente poder explicar melhor. Quando o Linux decidiu criar o Linux, ele implementou no Linux 98% das características POSIX que são necessárias para você ter um Unix. Tanto é que eu já expliquei isso em um vídeo, tanto é que eu consigo lembrar do nome, é por que o Linux Torwards decidiu utilizar o GCC. E não foi por uma questão de ideologia, filosofia, liberdade. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho a questão, na verdade, de didática, de estudo, simplesmente meio acadêmico. Ele já tinha implementado 98% das características POSIX, mas para garantir que o sistema dele seria um Unix, foi onde ele decidiu usar o GCC. Tem outro vídeo meu que eu explico sobre o GCC, de onde veio o sucesso do GCC, que quem tornou o GCC funcional foi a galera do SunOS. Eles precisavam de um compilador, já que o compilador do Solaris já era pago, então eles estavam procurando uma alternativa gratuita. Encontraram o GCC, que na verdade era bagunçado, bugado demais. Só que tinha suporte à arquitetura que eles queriam, que era o do Motorola 68000. Então eles resolveram trabalhar para tornar o GCC funcional. Escreveram vários patches e tal, e enviaram esses patches para o projeto GNU. Então eles tornaram o GCC funcional, seguindo a especificação POSIX e tal, e outros Unix passaram a utilizar o GCC, tanto é que eles passaram a utilizar outras ferramentas do projeto GNU, IMEX, BASH e tal. Então quando o Linus Torvalds decidiu utilizar o GCC, foi como uma forma de garantir que o sistema dele era um Unix, que a ideia era o seguinte, se eu conseguir compilar o meu sistema com o GCC, logo ele é um Unix. Foi só uma questão de garantia. Tanto é que nesse meio, do dia 25 de agosto, ele fala que ele já havia portado o BASH e o GCC, e essas coisas estavam funcionando bem e tal. A intenção de portar BASH, GCC e IMEX também, era exatamente que quando as pessoas fossem utilizar o Linux, elas vinham em Unix. Tanto que na biografia dele mesmo, ele até menciona que, quando o Shell funcionava já, ele tinha alguns binários que ele tinha compilado, que ele escreveu e ele compilou, que na verdade eram rudimentares, não faziam quase nada, mas as pessoas olhavam e elas vinham em Unix. Era tudo para garantir que as pessoas iam ver o Unix. Já no kernel 0.11, que é um kernel muito importante, uma versão muito importante, eu vou explicar isso em um outro vídeo, que inclusive foi um desafio que eu fiz, o vídeo sobre o Fedora 33, que quem foi que tinha desenvolvido os comandos FDISK, MKFS e FSK que a gente utiliza no Linux, não me responderam. E eu vou responder esse desafio, eu já devia ter feito isso há muito tempo e eu não fiz. Ninguém soube responder na íntegra a pergunta. E eu vou fazer isso em um vídeo à parte. Mas foi exatamente nesse kernel 0.11. Eu vou explicar lá. Mas tá ok, indo direto ao ponto, esse kernel, galera, uma característica importante é que se vocês forem ler nas notas de lançamento dele, o Linux menciona que ele já tinha implementado a maioria das coisas que um kernel Unix precisa. E vocês podem ver essas informações no próprio site kernel.org, que o Linux é desenvolvido seguindo as especificações, tanto o POSCs quanto o Simple Unix Specification. Então eu volto a repetir, quando você está utilizando o Linux, você está utilizando realmente um Unix, um autêntico Unix, um genuíno Unix. A única questão é que o Linux Talbot não pode utilizar o nome Unix. Se não, ele entra no processo igual o BSDentro. Unix é um nome que é propriedade intelectual. Se ele utilizar, ele toma um processo, gente. Então é por isso. Mas ele é um Unix, só não pode utilizar o nome Unix. Bom, falamos aqui da questão do POSCs, que ele é muito bom, tá, gente? Vocês veem que outros sistemas operacionais já foram escritos seguindo POSCs. POSCs é tão interessante que, você vê, não foi só o Linux que foi escrito do zero. Já mencionei, existem outros sistemas operacionais que também foram escritos utilizando POSCs. Ou que pelo menos seguem POSCs. O Corent, já citei aqui no meu canal. E no meu blog também. Ele foi o primeiro clone do Unix. Ele foi feito tudo do zero. Kernel, bibliotecas, terminal de comando, compilador, tudo do zero. Em apenas dois anos. Foi feito pela Mark Williams Company. Tem código fonte dele disponível na internet. Link na descrição do meu vídeo sobre o Coherent. O Eleno OS, que é um sistema operacional que eu já citei pra caramba no meu canal. Já citei bastante no meu blog. Ele é um sistema operacional que não é Unix, mas ele é um sistema operacional POSCs alike. Vocês podem conferir isso no próprio site do Eleno OS e tal. O Plan9, que é outro sistema operacional que eu já citei também no meu canal algumas vezes. Ele não é o Unix, mas foi desenvolvido pelos desenvolvedores do Unix. e ele tem características POSCs. É interessante, o link tá na descrição que vocês podem conferir isso. O Syllable também é um outro sistema operacional que tem características POSCs. O Inferno também é outro sistema operacional que tem características POSCs. O Physics OS, que foi desenvolvido pelo Alan Cox, que eu já citei no meu vídeo sobre o Suzy, que ele é o cara que mantinha o TTY no Linux e quando ele saiu ele apagou toda a árvore de diretório do TTY no Linux. Ele saiu e ele criou um outro sistema operacional, que é esse que eu tô citando agora, o Physics OS, e ele tem bits POSCs. Então, POSCs é uma coisa muito interessante. Outros sistemas operacionais copiam ela. Sabe, são sistemas com os muito interessantes e tal, mas só que nem tudo em POSCs é uma maravilha. Ele tem os seus defeitos também. E até limitações, na verdade, tanto é que foi a partir daí que surgiu o Linux Standard Base, que é a API própria do Linux. Eu não vou entrar em detalhes das limitações POSCs ou até problemas que ela tem. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, tem um link aqui na descrição do roadmap do site do Toybox. Aqui tem uma sessão que até pergunta assim, por que não só utilizar POSCs? E depois tem outras chamadas Linux Standard Base. Lá vocês vão conseguir entender melhor, porque Rob Landley detalha muito bem quais são as limitações POSCs. Tá, então é aí onde a gente entra novamente com o Linux Standard Base. Porque aonde você não pode ir com POSCs é onde entra o Linux Standard Base. Então, o Linux Standard Base, ele segue os padrões POSCs e Simple Linux Specification. Também não vou entrar em detalhe sobre a especificação Linux Standard Base, porque tem um artigo no meu blog onde eu trato desses recursos do Linux. Deve ter ali bem mais de uma dezena de recursos que eu trato ali, mas tem bem mais do que isso, tá gente? Deve ter bem uns 500 recursos só voltados para o Linux. Então, vale a pena a leitura ali, lá, detalhe melhor o que são esses recursos. Muitos deles a gente usa e vai, por exemplo, no Docker, tem até código no XT4, vocês podem ler esses recursos ali e tal, em vários, basta você pegar o kernel mesmo e dar uma olhada ali, vocês vão entender muito bem. Mas dá para ver até nessa imagem aqui da Wikipedia, que mostra, por exemplo, ah, o FreeBSD, o Solaris, o HPUX, o AIX, até onde eles vão com o POSIX e do lado mostra o Linux, até onde o Linux vai, tanto com o POSIX quanto com o Linux Standard Base. O Linux Standard Base proporciona Linux a ter recursos que nenhum outro Unix tem e nem API POSIX tem. Então, vale a pena lá a leitura, tá bom? Agora, nessa questão de falar assim, ah, o Linux não é POSIX, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Tá, se Linux não é POSIX, copia o GNU por isso. Por quê? Na entrevista mesmo, vocês podem notar aqui que o Gavin diz o seguinte, que o bug do GNU BC, que, meu, geralmente o BC do GNU tem bugs que são grotescos, geralmente estão relacionados aí com o desvio do padrão POSIX. Já o BC do Gavin não se desvia desses padrões, exceto por questão de extensões que você pode desabilitar. Só que isso não ocorre somente no BC do GNU. Você vê problemas assim também na GLBC, vocês podem ler, por exemplo, no site da Diet Libsie, que a Diet Libsie segue os padrões do kernel, já o GLBC não segue os padrões muito doidos lá. Vocês podem ver isso na mailing list do Muscle, da Muscle, que além de não seguir POSIX, ele ainda cria certos padrões muito doidos aí próprio. E você vê muito relacionado também isso ao GCC, eu já vi muita gente falando disso aí, que ele tem até variáveis muito doidas lá, você pergunta para eles, eles não respondem, não está documentado e é um problema. Tanto que é por isso que vocês veem assim, programas serem importados de forma mais fácil para o FreeBSD e para o Linux não. O problema do Linux está relacionado GLBC e GCC. Ah, eu sei que vai vir a galera aqui que defende GNU com exigência, porque assim, falar que o Linux é POSIX com a intenção de desmoralizar, mas quando é do GNU não, porque tem motivo por causa da liberdade que começam a enfeitar o papagaio deles lá, que eles gostam de ficar criando fábulas a respeito disso, né? Normal isso na galera do GNU. Ah, questão do FreeBSD ser mais POSIX do que o Linux. Gente, pelo amor de Deus, 98% POSIX. Nossa, que tantão que o FreeBSD é mais POSIX do que o Linux, né? 2% a mais no máximo. Aliás, o fato dele ser mais POSIX não torna ele um sistema operacional melhor. É isso que eu tenho que ter em mente. Tanto é que você vê, nessa própria entrevista, o Gavin diz o seguinte, né? Que o MacOS ele é POSIX até certo ponto. O MacOS em certo aspecto ele é menos POSIX do que o Linux. De qualquer forma, adivinha qual é uma das fontes que o FreeBSD bebe? Do MacOS, né? Podem ver naquele meu vídeo lá sobre os pesquisadores de segurança dizem que os BSD estão morrendo. Quando eles reportaram bugs para o FreeBSD, o que a galera do FreeBSD respondeu de volta? Vocês já perguntaram para a galera do MacOS? Por quê? Porque eles ficam esperando a galera do MacOS corrigir os erros para eles depois portarem aqueles patches para o FreeBSD de um sistema operacional que é POSIX até certo ponto. Então, não significa que você tem um sistema melhor só porque ele é mais POSIX ou não. O que eu percebo é que a galera fica com essa fábula na cabeça de informações até antigas. Para vocês terem ideia, quando o Linux decidiu criar o Linux, era para ser um clone do Minix, não do Unix. Ele estudando como estudante, ele estudava como o Minix funcionava, não gostava de alguma coisa, ele desenvolvia a própria versão dele do zero. Daquelas ferramentas, daqueles drivers, recursos do Minix, só que melhor do que o Minix. Então, ele ia aproveitar aqueles recursos, drivers também, do clone dele. só que o sistema dele, vocês podem ler isso até mesmo em uma entrevista que teve no Museu da História do Computador, que ele menciona isso, só que ele falou que depois o sistema dele começou a se transformar em outra coisa e foi por isso que ele pediu para a galera manuais da especificação POSIX, para ele poder trabalhar naquilo, ele pegar o código dele que ele tinha desenvolvido e portar para POSIX, para ser utilizado no sistema personal dele. Foi onde, inclusive, ele baixou o manual POSIX da Sun Microsystems e começou a estudar POSIX através dali e implementou essas características no código dele. Agora, questão, o Sistema D engole o sistema. Isso aí é tudo fantasia dessa galera. Volto a repetir, leiam aquele meu artigo lá, Linux mais do que o Unix. Lá, o Leonard explica por que ele decidiu utilizar Linux Standard Base para desenvolver o Sistema D, que ele menciona porque ele queria desenvolver um init system parecido com o AltD do macOS e o SMF do Solaris com características dos dois. E o LSB proporcionava recursos para ele trabalhar no init system parecido com um dos dois. Só POSIX não proporcionava isso. Então, ele sacrificou portabilidade para outros sistemas operacionais para ter os recursos. Ah, tá vendo, mas não é portável e tal para outros sistemas. Gente, com tanto init system que já tem para Linux, tem um artigo no meu blog que eu mostro ali vários e vários init systems direto. Eu estou revisando e catalogando ali mais init system com tanto que já existem portáveis, inclusive. Precisa mais um ser portável. Se não quiser o Sistema D, usa outro caramba. Tem BSD, tem System 5, tem OpenRC, tem Upstart, tem Runnits que a galera gosta muito que lá na verdade ele não é tão POSIX assim também não, tá? Tem Minit que eu já mostrei, já mostrei, tem uma live e tal. Tem muitos ali, galera. questão de ficar falando assim, ah, o Sistema D engole o sistema. Beleza, olha o que o Ben O'Rice desenvolvedor do FreeBSD, ele menciona o seguinte, que o FreeBSD não deveria se orgulhar por não ter algo parecido com o Sistema D. Então, essa cultura na galera de ficar falando mal do Sistema D por qualquer coisa, entendeu? Por exemplo assim, se o arroz queimou na panela é culpa do Sistema D. Tem que acabar essa cultura pobre da galera, honestamente. O bem da verdade é isso. Agora, vocês querem então ver um sistema operacional que não é POSX? Vejam o XINU. Não é aquele XNU lá da Apple não, tá galera? Estou falando XINU, X-I-N-U. O nome dele tem dois sentidos, né? É UNIX de trás para frente ou o acrônimo de XINU is not UNIX. Que esse sistema operacional sim, ele é desenvolvido na Universidade de Purdue, que eu consigo me lembrar que é a mesma universidade que o Ian Murdoch, criador do Debian, estudou. E se você for olhar para ele assim, por fora dele, assim, comandos e tal, ele parece o UNIX, mas só internamente no código dele, mesmo o design dele, não tem nada de UNIX, galera. Esse sim não é o UNIX, ele não é POSX. Então, eu estou acabando aqui meu podcast. Estou demorando para fazer, por causa de barulho na vizinhança. Vocês não têm noção, estou até falando baixo. tanto que eu estava pensando em desistir de fazer um podcast e estava pensando em escrever um artigo e ia ficar muito grande no meu blog. Então, eu prefiro em podcast mesmo, bem melhor. Eu espero ter debatido de forma que deu para entender melhor o que é POSX, que sim, Linux, ele é POSX, não fiquem com essas viagens de que não é. Vale a pena entender melhor. Não fiquem com torcida de futebol, não, galera. Vai no estudo mesmo, a parte técnica que vocês vão aprender bastante. Já dei muitas referências aí, várias referências, tá bom? Vários links na descrição para vocês estudarem. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, então não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para a galera entender melhor do que é POSX. Se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para aprender mais sobre Linux. E se quiser aprender mais ainda, não esqueçam de conferir o meu curso de migração para Linux, que ali sim você vai aprender Linux de verdade. E lembrando que concluindo o curso de migração para Linux, eu te dou um mini curso de atributos no Linux de graça, tá bom? Então, até a próxima, forte abraço e fui! E aí Tchau! 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 Tchau!